1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Na venha do Instagram, deixa eu botar no teu E na sua bunda, unde, 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 unde E na sua bunda, unde, 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 unde 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Na venha do Instagram, deixa eu botar no teu E na sua bunda, unda, 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 unda E na sua bunda, unda, 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 unda E na sua bunda, unda, unda, unda Tchau.